Bem-vindo aí ao mundo real, acredito que boa parte dos estudantes de medicina e médicos recém-formados já passaram por esse momento. Eu diria que é difícil tomar essa decisão, né? Pra mim aconteceu de uma mudança totalmente inesperada no último ano de faculdade, mas eu buscaria, se fosse você, entender quais áreas te interessam e quais áreas existem mercados aí interessantes. Acho que se você conseguir alinhar as duas coisas, né? O mercado com o interesse que você tenha, eu acho que pode ser uma boa forma de guiar a sua escolha aí. Não faria uma especialidade que você não gosta só pela questão do mercado e também evitaria uma especialidade que você gosta muito, mas que tem um mercado muito ruim. Assim, melhor isso do que uma que você odeie, mas eu tentaria juntar as duas coisas.